Cara, estou enfrentando aqui o Painwise e vamos ver se o combinho dele do card vai funcionar ou não, né? Vamos ver o potencial do card do Painwise. 1, 5, 4, 1. Então já vamos aqui no Aldeba. É, não causou tanto dano assim. Vamos aqui então no Kanon. Já vamos esconder o Itinus aqui também. Deixa eu pensar, vamos no Kanon mesmo, já garantiu que o Kanon faleça. Ah, bufou o Kanon, né? Cara, o que eu bufou no Kanon é uma encheção no rádio do saco. Desdoco rapidão, velho. Tem que dar os Kanon que é mais lento, né? E olha que o Kanon dele vai te beija-flor ainda, hein? Vamos ver aqui que ele vai tentar dar kill aqui. E olha que eu poderia ainda silenciar o card dele, né? É, rip card, rip card. Vou nem silenciar, nem vou silenciar. Vou deixar aqui o Kanon dele mesmo, sei lá, só pra garantir que ele vai falecer. Nossa, foi, cara. Vamos ver aí, ó. Ele consegue dar aqui no... Ah, flopou, né? Flopou, meu amigo. Gerar shield em todo mundo agora. Colocar agora no Iori também. Ah, deixa eu ver. Acho que não rola de passar duplo turno pra ninguém, né? Então, só bater aqui no Kanon dele. Ah, ele pode tirar alguém, né? É mesmo, tem a confusão do Hypnus. Vamos ver quem que foi. Nossa, foi no Iori, velho. Aí é hippie total, né? Então, vamos só finalizar então o Toro aqui, né? É, virou lenda. Dá aquele perdido aqui. Ah, vamos no Doku pra recuperar a vida mais rápido. Ó, então já vamos nesse card já de uma vez. Vamos ver o tanto que ele vai bater com o contra-ataque. Ah, a Lich aqui foi no Shun, né, velho? Ficou parte do dano, mas só no Shun e o Bata mais de 100 mil, velho. O dano foi interessante. Vai ficar caladinho? Vai falecer dentro do caixão. Vou colocar aqui em você. Dá uma curada aqui que o negócio tá totalmente fixe, hein? É, a apresentação do card não foi grande, as coisas assim, né? Ó, o selo foi em quem? Esse selo aqui tá mó ladrão, né? Olha, foi até esperto de ter adiantado ali o Oceo. Mas já vamos garantir que na próxima vez ele não ataca mais. A gente vai não ataca mais agora, né? Nossa, aí tá com a vida demais o Oceo, cara. O Oceo é o Oceo. Então, ok, ele veio com o combo de Aldeba Divino com o Lich, isso aí pode complicar. Vai testar o Card, já, outro cara que a gente tá enfrentando aqui com o Card. Será que vai funcionar agora? Tá me desafiando com o Card demais, hein? Então, beleza, o emulador começou a chear aí também. Não sei se vai dar pra ouvir muito bem aí, mas é que deixa eu até diminuir. Então, vamos ver aqui. Ele não quis usar o Aldeba Divino, né? Pelo menos na Rodada 1. Menos mal. O Card já vai evoluir. Vamos ver do que que ele será capaz de fazer com o Card na Rodada 1. Pelo menos o Buff aí do Card, a galera pelo menos tá testando, né? Pelo menos no Diamante, que é onde eu estou agora. Eu não tenho Redutor de Dano, então... Ele tá com o Dano totalmente livre aqui. Nossa, é 40.000, ó. Tá mais ou menos o estilo do meu. Sobrou Energia. Aí flopou, flopou. Não critou, não critou. Agora... A gente vai... Mudou com o Divino dele. O problema é que flopou demais aqui, né? A minha estratégia. Tomou um... Vamos ver o que o Card dele vai fazer na Rodada 2, né? Ele vai me matar tanto assim ou não. O outro tá bem flop, né? Como vocês puderam ver. Ele pode arrancar a alma de alguém ainda, né? Deve ser arrancado o Doku, né? Se ele fosse no Doku, eu iria tomar no meu duplo turno. Iria tomar ataque demais, né? Ó, ele vai perder aqui. Como que tá a build desse cara aqui? Ó, esse aqui já tá 1-5-5-1, hein? Interessante. Cara, interessante, porque a build dourada dele... Né? O ataque dele final aqui... Só sobrador de energia. A passiva dele seria mais interessante para... Para build magma, né? É, ó, fica um card de barato. Só que flopou, né? Ele tá com nerf de dano também, né? Tá com nerf ali de 20%. Tava sem o Cosmo Lendário também. Por causa do Ethanato. Tava complicado pra ele mesmo. Capítulo 2, né? Só que vamos atacar... Quem que tá depois aqui pra jogar? Porque o meu Taxel Eterne tem que atacar alguém que tá depois. Vamos no Orquírio. E agora Vamos bater no Doku Agora tem que atacar alguém que não está consagramento Não, vamos já dar ataque em área Fica dando eco O vídeo Beleza, finalizou ali Vamos dar duplo Doku de novo E o problema dele agora É que ele está com nerf de dano de 25% E ainda por cima está de 2 de acinto Tem cosmo lendário É que jogar com card Realmente não está fácil Nem para os meus inimigos Que eu jogo no easy para eles Ou deixo o easy para eles Vamos ver o que ele vai fazer aqui Todo nerfato Foi no Vitória Abençoada Caiu no bait É galera card É um card difícil de jogar Eu estou falando que o card é difícil de jogar Tinha uma galera no meu vídeo Se vocês quiserem ver eu jogando com o meu card Vou deixar nos cards Galera, tinha alguns comentários falando Ah, mas essa build aí Que você está jogando Que você está jogando Não é top E tal Cara Ou é cara Nível Jamiel Ou é isso daí Essa aí é a realidade Da maioria dos jogadores Card Está estranho Ele é um personagem Legal Mas não é um personagem Fácil de jogar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto